Tudo Games, o jogo que você procura está aqui O máximo possível para entrar na divisão decente Porque a intenção é essa Aqui é o terceiro episódio Eu estou gravando em sequência Estou gravando 5 episódios em sequência E aí se eu ver que o feedback não foi bom eu paro E se eu ver que o feedback foi da hora eu continuo com a série Aí em busca da variabilidade aqui do canal Não só com o COD Mas isso aqui já é mais esperto Isso aqui tentou conduzir a bola Ligou o profissional também Não chegou batendo Ai eu errei Eu errei o voo Esse mapa aqui é mais escuro Aqui não Vamos lá que a oportunidade é nossa Vamos lá que a oportunidade é nossa 1 a 0 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sempre em busca aí de melhores classificações Vamos ver se eu tenho sempre a ganhar dividida Não, ele foi direto para o gol E fez merdinha Não, não fez não Ele pegou o boost e voltou Que isso hein Ele pegou também mas estava sem boost Mas eu estou com boost Mas eu errei Vamos lá Cadê? Pegou o boost aqui Pera que ele jogar Tem que tomar mais cuidado aqui Não pode ir tanto para cima Vai, 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 vai Mas foi muito fraco Hummm, não batei com o lado certo Agora eu acho que foi Agora eu acho que foi E foi Gal 2 a 0 Vamos lá Não está tendo Não está tendo Redikit nessa série Então não estou gostando Ou não Porque a repressaria Eu poderia fazer duas partidas Mas Bom, não está tendo Redikit A galera está querendo jogar Bom, voa ele sabe A gente já viu isso Pegar o boost aqui Que perigoso Ver o que ele vai fazer Tentou conduzir para linha de fundo Precisa cruzar para si mesmo Não vai tentar conduzir Não, aqui não Eu vou para o meio Para o meio Você não tem algum para bater Tiramos Já pegamos o boost aqui Vai voltar Nossa Não era para eu ter voado Eu fiz muita merda Meu Deus do céu Eu fiz muita merda Meu Deus do céu Eu fiz muita merda Meu Deus do céu E eu freiei Eu simplesmente freiei Eu acho que se eu continuasse Qual aquela velocidade Eu pegava Porque foi fraca a bola Aqui, olha Não, pegava Quer dizer Até pegava, velho Fiquei na dúvida Mas eu freiei O cara está com oito de ping Eu freiei inutilmente Nossa Eu pensei que ele estava no gol, velho Eu só fui perceber Quando ele estava bem perto Ainda bem que eu percebi, né O manhã me ferra bastante Direto no gol Direto no gol O cara tirou boa Esse cara já é melhorzinho Com os dois últimos Nossa Eu fui voar E eu apertei o botão errado E isso me custou um gol É É, mereci Mereci, mereci Mereci tomar Eu fui fazer o gol E aí eu acabei É, não deu Não deu Tive que pegar o bucho ainda Fiz merda de novo Entreguei dois gols já Não, o primeiro foi o mérito dele Vai, mas o segundo eu entreguei muito Que raro que eu ia ver Vamos lá Tomar mais cuidado Direto no gol Não, né Não Tomar mais cuidado, né Já explodiu mesmo aqui A chance é essa Aqui já renasceu E ainda renasceu Pertinho na bola Vamos pro gol A linha de fundo é a pior coisa, velho Não consigo jogar Vem 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 Três a dois Vamos lá Fiz merda Mas eu sei consertar Pula aí, amigo Não Aê, boa Vamos lá, Gal Vamos lá Aqui eu vou, né Produziu de novo Tirei Eu tirei Meu Deus do céu Joguei muito Isso vai me custar um gol Não Eu errei Cadê o boost Tem que pegar o boost Tem que tentar cruzar, né Não deu certo Até deu, na verdade Ainda mais Ele bateu na gente Acabou não conseguindo pegar a bola Aí consegui Acertar, pelo menos Já peguei aqui Vamos ver o que vai rolar, né Vê se vai sobrar no meio Se não vai Aí não sobrou Nós já conseguimos mandar pro meio aqui Mas eu não consegui Controlar bem Tirei da jogada Ah, foi pra cima Não foi pra frente Vamos lá Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa Aê, vamos Tem calma aqui pra trabalhar a bola Cadê o cara? Não sei Eu sei que eu fiz o gol Só vamos, Gal Cadê ele? Vamos ver Ah, ele demorou pra nascer Pode ver Vamos lá, vamos lá 4x2 Camino bem Fica sempre ali no meinho Vendo se Se precisar sair Agora vacilou, amigo Ah, eu botei muito pra cima Não, tô Me tirando Pega mais nu Vamos lá Vamos lá Calma, calma Droga É, isso me custou um gol Me custou um gol Tranquilo Tranquilo não Mas não tá tão safe assim Mas Ai meu pé Tá só bonito Me custou um gol Mereci, mereci Ficar no gol, né Gal 1v1 aqui sempre Tentar sempre dar aquele save Nunca vacilar Não adianta você ficar no gol E eu quero chutar E você entregar o gol E do mesmo jeito E também não adianta você ficar Falando de não entregar o gol E deixar de fazer um gol Que tava na sua cara Pelo menos eu acertei esse voo Nossa, mano Eu não contei com o erro dele 10 segundos Contagem regressiva pra vitória Mas ainda não tá ganho Ainda não tá ganho Ele tem 5 segundos Fazer alguma coisa E ele fez Não, ele não fez Toca no chão Aê Vamos Terceira Não, já dá spoiler Dos outros vídeos Terceira partida Aí já vamos sair aqui da tela Bom, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de se inscrever Deixar um like aí embaixo Comentar tudo que eu falei pra comentar E é isso aí Compartilha com os amigos E se você gostou dessa série Deixe seu feedback Se você não gostou Deixe seu feedback também Porque aí ele pode sair Ou ficar fixo aqui no canal É isso aí Eu vou fazer aqui Valeu Tchau